Você tem avós ou bisavós ainda vivos? Infelizmente não, mas meu bisavô morreu na guerra. Na Rússia praticamente toda família tem alguém que morreu na guerra. É né, porque foi... Praticamente todo mundo, mais de 20 milhões de pessoas morreram. Não só russos, mas soviéticos. Mais de 20 milhões. 20 milhões de soviéticos morreram? Mais de 20 milhões. Meu Deus. E nos livros de história falam que os Estados Unidos ganhou a guerra. É. E mais de 20 milhões não conta. Nossa. Tudo bem, foi ajuda nos Estados Unidos, ajudou. E o sangue que deram. Pois é, mais de 20 milhões de pessoas morreram. E homens, durante muito tempo teve uma defasagem de... Até hoje a gente tem 10 milhões, aproximadamente 10 milhões mais mulheres que homens. Desde essa época ainda não corrigiu isso. Desde aquela época, porque realmente foi uma época bem complicada para todo mundo. Assim, os homens foram. E naquela época não tinha redes sociais, né? Você, ah, tô aqui, né? Tô bem, não. Não, não sabe se vai voltar, é. Foi. Tinha muita gente que foi e não voltou e ninguém sabe. Não chegou, não chegou nenhuma notícia, nada. Foi e ninguém sabe onde tá. Se morreu, se morreu, se não morreu. Porque tinha valas, faziam valas, né? É. Colocavam, tipo, eu fui... A última vez que fui pra Rússia, eu fui pro Stalingrado, que hoje em dia se chama Volgogrado, que foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dessa batalha que o jogo virou. Que os soviéticos começaram a expulsar os alemães. Então, assim, eu fui lá pro Stalingrado, na Volgogrado. Lá morreu gente pra cá, né? Nossa, lá... Assim, você não consegue nem, assim... A energia. Expressar a energia. Eu fui lá. Tem um lugar, Mamayf Kurgan, onde fica a estátua gigante, assim, de... Que se chama Rodinamate, que é tipo, My Pátria. E aí, ela meio que é um símbolo, né? Que as pessoas lutaram, lutaram por conseguir essa parte que, tipo, meio um... Não é uma montanha, mas assim, tipo, uma montanha pequena lá. Que é tipo um morro, que é a cidade... Que é a parte mais alta da cidade. E aí, as pessoas não deixavam os alemães pegar essa parte. Porque era a parte estrategicamente importante, né? Porque se você sobe no morro, lá em cima, né? Você vê tudo, né? É uma posição... Então, assim, era uma luta... Sobrevência. Era uma luta tão forte, que ia por dois ou três anos depois da batalha lá. Naquele lugar, não crescia nada. Porque era coberto por armas, corpos, assim... Tudo que você pôde imaginar da guerra era tudo coberto de coisa. Por dois ou três anos, não crescia nada lá. E ali fizeram uma vala gigante. Lá mesmo tem aproximadamente 35 mil pessoas... Que morreram lá. E não conseguiram identificar. Inclusive, eu gravei, também no meu canal, na Alma Russa no Brasil, tem lá esse vídeo. Que até eu me emocionei. Eu, assim, olhei... É muito louco, assim... Tem lá memorial, tem lá tudo escrito, assim, as coisas da guerra. É muito, assim... Você vê e pensa... Meu Deus, tantas pessoas morreram. E agora a gente tá passando a mesma coisa de novo. Eu não acreditava que seria possível a gente ter mais uma guerra nesse nível. Porque a gente teve pequenas guerras, mas nunca com uma potência, né? Porque quando são guerras pequenas, você fala, tá, isso daí é horrível, muita gente tá morrendo. Mas não vai durar muito, né? Agora, a Rússia consegue manter uma guerra durante mais tempo. E se entra em outra potência, aí é o mundo inteiro de novo. E é o medo da terceira guerra mundial e tudo. E tem arma nuclear. Então, eu imagino que você, com seus parentes lá, você fica morrendo. Morrendo de medo, porque qualquer sanção... Por enquanto, tá só sanção econômica. Mas se... Ah, vamos bombardear a Rússia também. Pô, aí você vai ter que tirar meus pais de lá. E a família é grande, não é? Grande. Muita gente, muitos seguidores falam, ah, traga pra cá a sua família. Porque, inclusive, eu fiz vários vídeos com a minha família. Então, os seguidores meio que tipo, ah, gosto da sua mãe, gosto da sua irmã, gosto da sua família. Então, os seguidores meio que criaram esse vínculo com a minha família. Porque eles aparecem em vários vídeos que eu gravei. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti